Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio de novo de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio de novo, esse é bom e é do bem Sai, 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 gasta a panelinha Já conheço a sua conversa, blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 tá todo mundo aqui A festa só começou, vem pra gente vir curtindo Passinho do meia, 5, passinho do meia, 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia, 5 Passinho do meia, 5, passinho do meia, 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia, 5 Passinho do meia, 5, passinho do meia, 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia, 5 Passinho do meia, 5, passinho do meia, 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia, 5 No passinho do meia, 5 Tchau, tchau